Olá, eu sou o Roberto Leiser Baronas, professor do Departamento de Letras e também do Programa de Pós-Graduação em Linguística aqui da UFSCar e vou falar com vocês um pouco sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2018. Desde 2018, então, tenho desenvolvido uma pesquisa tentando compreender o que a gente chama de tecnodiscursos, ou seja, esses discursos nativos da internet circulam nos mais diferentes dispositivos, circulam, por exemplo, em sites, em redes sociais. Então, desde 2018, tenho trabalhado com essa questão. Como resultado dessa pesquisa, nós fizemos a tradução de um dicionário da professora Marie-Anne Pavot, da Universidade de Paris XIII, que é o Análise do Discurso Digital, o Dicionário das Formas e das Práticas. Esse dicionário, então, ele é constituído por 31 verbetes e esses 31 verbetes, então, eles vão tratar de questões relacionadas ao discurso digital, ou o que a gente chama de tecnodiscursos. Além desse trabalho, um trabalho também nessa direção em relação ao digital, é a publicação desse livro, que saiu agora em 2021, que é o Ressignificação em Contexto Digital, um livro publicado, então, pela editora aqui da UFSCar e do Fiscar, e também com o auxílio da FAPESP. E no que consiste esse trabalho? Esse trabalho, inicialmente, ele consiste em descrever quais são as características desse tecnodiscurso, justamente porque esse tipo de discurso, ele se apresenta, ele se organiza, ele funciona de uma forma diferente do que os discursos que circulam, por exemplo, nos ambientes que não são digitais. Então, por exemplo, o tecnodiscurso tem como uma de suas características mais marcantes a imprevisibilidade. O que estou dizendo aqui agora, eu não tenho, por exemplo, como prever em que espaços ou por que espaços esse discurso circulará, e também não tenho como prever se, de repente, por exemplo, algo que eu falho aqui possa ser destacado e passe a circular, por exemplo, em outros ambientes fora do digital. Temos também outras características do tecnodiscurso, do discurso digital, que é pensar, por exemplo, a sua ampliação. Um bom exemplo para pensar a ampliação do tecnodiscurso é a hashtag. A hashtag, então, ela surge no ambiente digital, por exemplo, e depois ela passa a circular em outros ambientes fora do digital. Por exemplo, hashtags que são enunciadas, são inscritas em muros da cidade. Depois, essa hashtag, ela é, por exemplo, fotografada e volta a circular enquanto imagem no próprio digital. Então, o nosso trabalho caminha no sentido de tentar compreender o funcionamento desse tecnodiscurso, desses discursos nativos que circulam na internet. A gente tem um grupo grande trabalhando com isso. É um grupo que faz parte do nosso grupo de pesquisa, o Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais, o LEDIN, né? E que envolve, por exemplo, alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, supervisões de pós-doutorado. Esses dois livros que eu apresentei para vocês, por exemplo, eles são o resultado de um trabalho que fiz junto com uma supervisionanda minha de pós-doutorado, que é a professora Júlia Lourenço Costa. Então, é um trabalho que envolve aí também diversos pesquisadores em diversos níveis. Júlia Lourenço Costa.